A CIDADE NO BRASIL 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 Nessa pista, nessa terra Estreia no dia 3 de dezembro 3 de dezembro é um dia pra gente celebrar Porque a pista vai ser inundada de novo Por essas máscaras muito loucas do Flávio de Carvalho Que tiveram uma temporada online De repente naqueles quadradinhos do Zoom Tinha aquelas máscaras, aqueles seres, aquelas entidades Colocando em cena A morte do Deus Uma peça do Flávio de Carvalho Escrita muito tempo atrás No seu Teatro da Experiência É o Bailar do Deus Morto Ele tem várias versões A gente namora com essa peça Há décadas, na real Primeira Cacilda As máscaras foram feitas pra Cacilda Uma exclamação Que estreou em 1998 Porque o Flávio de Carvalho Era um personagem dessa saga Dessa odisseia Cacilda Com 999 páginas Escritas por Zé Celso e Marcelo Brumont Montadas pela companhia Muitas já Muitas ainda por montar E a gente continua se alimentando Dessa força de teatro Que é a Cacilda Que tem uma atuação Muito Muito Precisa Pro momento de agora Porque é uma atuação Que tem eletricidade Tem ardor Tem virada Tem muita imaginação Muita criação Então Flávio de Carvalho Era personagem Da primeira Cacilda E essas máscaras Entraram em cena No espetáculo de 1998 A gente sempre Rondou a peça Rondou E agora Em 2019 Ela foi montada Ela A raiz dela A radicalidade Da peça do Flávio Estreia 3 de dezembro Os ingressos estão À venda Venham 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 atuar com a gente Na última lua Eu odiava As montanhas Minha memória Quebrada Não pôde receber O amor Eu tomava Sopa Guardando Meus amigos Desordeiros No outro lado Da noite Esse é meu estranho emprego Esse mês Outro tempo Quando o velho Gide se despachava Para a África Meu coração Era sólido Eu dançava Eu assistia Uma guerra De chapéus E as brancas Lacerações Dos garotos No Ibirapuera Angélico Terreno vazio Onde eu mastigava Tabletes De chocolate O Deus é morto O Deus morreu O Deus é morto